Oi e aí galera beleza vamos lá com mais um vídeo do nosso canal hoje vou estar te ajudando a resolver o problemazinho com o novo launch do Trucks MP onde você tá enfrentando um erro aí eu não consegue dar play mesmo estando vendo Euro Truck o American Truck aqui ó mas você não consegue jogar isso aqui é o novo launch aqui você viu como está os servidores ó a galera que tá jogando tá jogando lá dentro do servidor e aqui no play você consegue jogar é para conseguir clicar aqui e jogar quando você tá com esse erro aqui ó eu venho aqui em settings vem aqui aí em patch the game directory tá vendo que não tem nada aqui ó aqui quer dizer que eu não tô direcionando o Trucks MP para pasta do meu jogo beleza lembrando que o Trucks MP só funciona com o jogo original pela Steam e na versão atual do jogo hoje tô gravando a versão.46 é a versão que está compatível com o Trucks MP para você encontrar esse diretóriozinho aqui você vai clicar em Browse e vai vir aqui ó esse computador disco local C arquivos de programa x86 e procurar sua Steam se ela não tiver aqui dentro você volta vem aqui em arquivos de programas e procura ela aqui no meu caso vai estar instalado em outra unidade então você vai clicar na unidade de arquivos de programas e Steam depois que você achar a sua Steam os passos que são os mesmos dois cliques em Steam aí você vai descer um pouco e procurar Steam Apps você dá dois cliques vem aqui em common e seleciona a pasta do Euro Truck clicou em seleciona a pasta você se você tiver American Truck você faz o mesmo procedimento no caso que é só clicar em common para voltar uma aí seleciona a pasta do American Truck ok chegando aqui ó você vai clicar aqui em Save depois disso pode ver que já ficou verdinho aqui a indicação das pastas você volta aqui no Play e o botão já está ativo porém eu sempre indico você fazer a verificação se tem alguma atualização disponível aqui ó para estar baixando você clica fazer a verificação no meu caso já tava mostrando que tava tudo ok no seu pode ter alguma exclamação tal vermelhinho lá você clica deixa baixar para poder conseguir jogar ok nesse caso aqui ainda não consigo mas depois que terminou tá o certinho aqui eu já consigo dar o play eu vou clicar o play aqui para mostrar para vocês que a etapa do login é depois dessa tela não é antes dessa tela beleza daqui para frente daqui para quase que não sai daqui para frente é o mesmo procedimento da versão anterior o que mudou foi simplesmente essa tela do launchzinho aqui sempre observa se o seu jogo está bem direcionado Abraão eu fiz o direcionamento tal mas não deu certo já aconteceu de você estar lá duas de Steam você recentemente modificou o local de instalação da sua Steam ver tudo direitinho ver realmente onde é que tá o jogo tal para você fazer tudo certinho Abraão como é que eu vejo onde é que tá o jogo ó deixa eu te mostrar aqui a chave na minha Steam deixa eu abrir ela aqui você vai simplesmente clicar com o botão direito no Euro Truck e vem aqui em propriedades e arquivos locais aí você vai clicar aqui em explorar ok vai abrir a janelinha que chamar que sim já vai para mostrar para mostrar para vocês já tá no mesmo caminho diz que local de onde tá a minha instalação Steam Steam é assim né Steam apps como Euro Truck tá vendo é assim que você descobre onde que tá realmente instalado o Euro Truck da sua Steam feito isso vamos lá eu vou clicar em play para eu para mostrar para vocês a parte de login e aqui como vocês podem ver ó é o mesmo esquema só você clicar aqui em login você já coloca o seu e-mail a sua senha clica em login e vai mostrar aqui as opções dos server para você está entrando você escolhe aí Simulation 1 Simulation Gpt ou Simulation Arcade Pro Mods, Pro Mods Arcade você que vai escolher e vai estar se divertindo para você entrar no servidor é só você dar dois cliques no que você quer você seleciona ele ó pode ver que fica amarelinho clicar de onde desse server beleza e é só rodar espero que esse vídeo tenha te ajudado se te ajudou não esquece deixar teu like se inscrever no canal ativar o sininho das notificações se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo deixe aqui embaixo nos comentários eu vou estar respondendo cada um de vocês e ó deixa também aqui embaixo se esse vídeo te ajudou e isso ajuda bastante esse vídeo de hoje é só um forte abraço e valeu oi 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 oi